Música Música Vamos nessa, é pra todo mundo! Música Que festa é essa? A minha seleção entrou em campo com vontade de ganhar Que festa é essa? Eu quero ver o meu país com bola Eu canto pra comemorar, chutar Que o mundo inteiro é uma só torcida Vamos nessa, que o meu venta agora é brasileiro Canta minha torcida, sua bandeira é nosso coração De falta de cabeça ou de bicicleta Traga o pão para fazer a festa, vamos nessa! E-oh, bate o palma, bate o pé Todo mundo! A vida é uma partida E-oh, bate o palma, bate o pé Quero ouvir geral! Tá aí galera! E-oh, todo mundo! E-oh, oh, e-oh, e-oh E-oh, a vida é uma partida E-oh, todo mundo! E-oh, oh, e-oh, e-oh 1, 2, 3, todo mundo! E-oh, o pão para fazer a festa, vamos nessa! A vida é uma partida Eu canto pra comemorar, chutar E-oh, oh, e-oh E-oh, o pão para fazer a festa, vamos nessa! E-oh, e-oh, e-oh Ah, a vida é uma perda Música E-oh A vida é uma partida Vamos nessa, galera! É bom! É bom! É bom!